Esta carrinha não anda, coiê! Esta carrinha não anda! Esta carrinha não anda, coiê! Oh, não! Pai, desde a hora que chega, coiê! O que é isto? O que é isto, Gilbardo? O que é isto? Você saia para a rua, saia para... saia para a rua! Mas não tem culpa de nada! Vai-me roubar o transporte, coiê! Vai-me roubar o transporte, coiê! Que vergonhares, meu Deus! Que vergonhares, pessoal! Mas é só apenas um transporte! Que vergonhares o transporte! Vai-me transportar para o gato que importa! É, senhora! É porque eu consigo estar chequeado! É, calma, senhora! Não há dá-lhes possível guardar-se! Isto não há direitos! Não há direitos! Nenhuma coisa, senhor jornalista! Eu transporto o gado há mais de vinte e sete anos! E chega-lhes de sacanas! Vem aqui ver isto! Vem aqui ver isto! Aqui, carros bem cheirosos! Com o alhar, alhar! Este, por acaso, não tem pinheirinhos! Mas como há graça de transportar gado! Gado me rouba gado da carrinha para transportar em carros destes! Em carros destes! Em carros destes! Vamos ter atenção! Qual é o protesto que a senhora verdadeiramente está a fazer? É o protesto que é assim! Ando os volantes aí com os carros o boi! O boi me rouba transportes de gado da vaca! Qual é o seu transporte? Vamos indicar aqui o... Vamos dizer um bocado! Não, senhor! Não venha a jogar! Apraço! Jogar-me! Gás lequegogénico! Gás lequegogénico para os olhos! Minha carrinha está aqui! Esta manhã está aqui, minha carrinha! Gás lequegogénico para os olhos! Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? A gente não chegou lá... Gás lequegogénico... Chegou o gás lequegogénico! É cá, vamos atacar! Mas eu me dou uma ideia aí a cagar-me tudo! O que é que os senhores estão... Olha, olha-me a só! Olha-me a só! Olha-me a só! Olha-me a só! Passe! Passe aí! Isto não é! Isto não é! Passe aqui a moça! Pôr! Esfuça-lhe! Vamos atacar! Este senhor... Este senhor não é... Este senhor não é... Este senhor não é... O senhor não é... Este senhor não é vagabundo! Este senhor não é vagabundo! Este senhor não é vagabundo! Meto o gás lequegogénico no cu! Mas senhor... Queremos saber... Quais são... O que é que estão... Quais são os protestos... Os senhores aqui do Ubuí... Andou-me roubar transportos de animais de... Agora... Eu transportava... Vacas e biões... Há mais de 30 anos! De chamadas aqui para o meu telefone! Chamava aqui para o meu telefone de... De rede fixa! Agora inventaram uma coisa... Para meter no telefone! Ei! Para agora transportarem carros de quatro o quê?! Olha o cigarro! É... 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 Mas... O que é este? É... Esse senhor não é vagabundo! Este senhor não é vagabundo! Este senhor não é vagabundo! É... É... Mas o senhor... Quero fazer mais... Mais concretamente... Ah... Estão-me eu... Estão-me eu... Cara! É... Vamos ter calme... me roubou a minha vida deste trabalho! Quero mandar alguma... então está daí a ver também o senhor... Não é que o senhor é o menso-go essa que está ali! Por que se for para andar porrada com o Mãe de Deus deixar-me gente! Agora um on-box, ah! Qual é a mensagem que o senhor realmente quer mandar a todas as pessoas que estão a ir para o Uboi? Quero dizer aos filhos que vão para o Uboi para ir eu para o caralho! E a Associação de Transporte de Animais Madarenses que venha falar comigo numa reunião aqui para fazer uma marcha, uma marcha gay até a cidade! Vamos até cá, Márcio! Não, não há uma marcha gay! Do... Bem, eu vou-me embora! Já está tudo controlado! Não há problema! Fala-se! Os senhores não estão alterados, nem nada... A paz e misericórdia no mundo vão acabar! Porquê estão podendo fazer o transporte assim? Não podendo fazer o transporte aqui! O transporte... este transporte não é ecológico! Como vou transportar 5 ou 6 vacas dentro? Ei! O seu jornalista também está a filmar aqui! Mas não sabe! Toma! Toma! O seu... Tchau! 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 Tchau!